Seja fim ao longo de mim, mas já que a minha vida possa perder, tudo tem aonde ir para a minha vida e a minha terra. E mais ainda, para a salvação de minha alma, pode sair por vós, ensinar a todos o caminho do bem e do dever, por minhas palavras, ordens e exércitos, vós sempre procurais de ser um bom próximo e fazer tudo pela salvação das almas, fazendo que Deus nos fie também o mesmo amor ao próximo, a fim de que eu seja o apóstolo do Evangelho em todos os dias da minha vida. Obtendo da divina misericórdia o arrependimento das minhas culpas, e a fim de resolução do que nunca mais pegar, como na minha terceira sanatagem do bem e nas dificuldades até o fim da vida. Ajudai-me a para Deus, dando o amor aos morassos, e mais tarde, consumir o céu, e cantar com todas as suas misericórdia por toda a eternidade. Ó Santa Maria Magdalena, que tantas pessoas aflitas e necessitadas, ajudai-te de maneira milagrosa, ao ensaiar a casa particular, e peço a Deus por vossa decisão. Se convier a glória livre, e assim a divinação da minha alma. Amém. Vamos cantar com alegria o hino Santa Maria Magdalena. Amém. 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 Amanhã nós temos a missa às 19h. novamente às seis e meia no santo terço e amanhã eu paro Marcos Inícius Macedo de Virar Obrigado Geraldo, o Diocese e o gesto concreto quem me lembra? A dois, muito bem então por favor venha no último dia da nossa novena, nos preparando assim também para o dia 22, tá? Então por favor venha. Reforçando o pedido de ontem, os doces é importante trazer o doce realmente em potinhos, por quê? Porque fica mais fácil para a gente poder vender e também outro motivo, porque a gente não tem aquela geladeira onde a gente guarda os doces e tal, onde tem um freezer, só que aí imagina se você traz um pudim para botar um freezer e vai cair, né? Então o que sobrar a gente não vai demorar, a gente vai se tivesse uma geladeira freezer, a gente conseguiria guardar direitinho os doces grandes que todo mundo traz, mas mesmo assim, se quiser trazer fique à vontade, tá bom? Caso eu quero estar ali, estou brincando amanhã sim, amanhã vai ter adoração, tá bom? Começa às oito, quem tem a responsabilidade de ver a adoração, não podemos parar de rezar, mesmo que estejamos na nossa novena nos preparando, temos o compromisso de estar aqui com Jesus em adoração, tá? Não podemos deixar a peteca cair, hein? Olha, temos dificuldade no horário de nove no horário de dez horas é o horário que a gente tem mais dificuldade então, tome um compromisso com Jesus de vir aqui e ficar uma hora diante dele, né? adorando a Jesus tenho certeza que muitas coisas na sua vida mudarão a partir do momento que você tiver um coração adorador, tá? Então, por favor, venha, tá? Então, de oito até as cinco cinco a gente encerra com a bênção e depois de seis e meia tem o nosso a nossa novena, tá? Padre Alex gostaria de agradecer intensamente o Senhor por ter vindo tá? É ter desplicado lá de uma figura chegar aqui em Santa Maria Madadeira mesmo frio que está lá aqui, né? Mesmo frio que está lá dentro da casa, né? Olha e dizer ao Senhor que nós estamos muito felizes pelas palavras pela direção espiritual é uma grande direção espiritual a sua maioria ele falar de vocações ele falar de um terreno aqui onde surgirá vocações que bonito essa realidade que nós temos pela nossa comunidade uma comunidade que se empenha ela vai gerando vocações para a igreja né? porque a igreja vive de vocações tanto ao matrimônio quanto a vocações religiosas sacerdotais temos aqui um exemplo nosso querido seminarista Luiz Antônio que é da terra né? devemos rezar por ele prestigiar e não dar uma salva de palco para o senhor o senhor no dia 20 de agosto ele dá mais um passo para o sacerdote ele vai receber no ministério o acolhidato ajudando mais intimamente ainda o altar no serviço do altar ele vai dar mais um passo para ser sacerdote então no dia 20 de agosto inclusive já convoco a comunidade para fazer ônibus e ir até lá para o ministério do ministério do ministro Antônio no dia 20 de agosto tá bom? e nós continuando agradecendo que queremos rezar pelo Padre Alex pedindo ao senhor pela recepção da Virgem Maria que ele continue fim e fiel na sua vocação Ave Maria cheia de graça do Senhor e do nosso benditações vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus voltarei por nós pecadores a palavra e a obra da nossa morte a vida também quer fazer uma precebida em nome da comunidade bem, quando a gente recebe uma missão nós devemos cumprir aceitá-la, né cumprir, né com muito amor com muito carinho, né então estou aqui hoje em nome da nossa comunidade paroquial vir agradecer o senhor por estar aqui hoje celebrando conosco essa santa eucaristia por ter saído de Nova Friburgo e caminhado até aqui então a missão que Deus ilumine o senhor que fortaleça a sua vocação sacerdotal que o senhor continue levando essas palavras, né tão boas para o nosso coração seja sempre bem-vindo e tenha um bom retorno à Nova Friburgo bom, então vamos lá vamos só aqui a vez mais e aí todo mundo recebeu? tá bom, então vamos lá tchau 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 tchau